Pra ganhar o seu ano Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em grades que eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor, por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu vou sobrar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Pra ganhar o seu ano Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fiz Não vou cantar Eu tenho coração Pequeno pro amor que eu posso dar Por amor, por amor Me deixe de provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Obrigado Obrigado Muito obrigado